Você deixou alguém ali esperar Você deixou mais um na solidão Você deixou alguém ali esperar Você deixou mais um na solidão Quem me dera meu bem eu pudesse outra vez te abraçar Me afastar para sempre a tristeza do seu coração Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim 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 Que um dia essa tristeza tenha fim